O que está acontecendo? 1, 2! 8! O que está acontecendo? Jalan, galera. Vamos lá. Wow! Wow! Wow, não quer motor. Vamos! 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 Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos! Pode colocar aqui os mania. Seução é impossible. Wow! Vamos a ir lá na tom. Vamos. Vamos. vamos ter parkingi oooop como está lá? está lá? está lá na casa eu vou colocar ele eleve para para ele para que ele fique aman eeeee então é o meu amigo quero pegar ele a ver não vai ficar E aí E aí E aí E aí É Ah, isso é só que eu deixei! Não eu também tenho. Então, eu vou deixar-jugar depois do nosso carro. Olha aí! E aí! Eu acho que não pudesse. Essar de pessoas. Ei! 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 Tomei-me! Eu vou usar o cheiro de mero Não posso ir para eu subir aqui? Vou subir Uou, tá pedaçado! Não, 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 não. Vamos não, 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 não. Eu quero ver o que eu quero ver, onde tem que eu quero? Bom dia! Tchau, tchau.